Sessão 4ª. Da Cultura. Artigo 38. A cultura, direito social básico, deverá proporcionar o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Artigo 39. A política municipal de cultura tem como objetivos. Artigo 41. Desenvolver a cultura em todos os seus campos como afirmação de identidade. Artigo 42. Universalizar e democratizar o acesso aos equipamentos, aos serviços ao patrimônio cultural e às ações culturais, visando a integração centro e periferia. Artigo 43. Inserir a cultura no processo econômico como fonte de geração e distribuição de renda. Artigo 44. Consolidar Itajaí no circuito nacional e internacional da cultura. Artigo 45. Implementar um modelo de gestão transparente, democrático e participativo. Artigo 45. Inciso 6º. Viabilizar uma política cultural ampla e integrada na região metropolitana de Itajaí. Artigo 45. Inciso 7º. Perceber, dar visibilidade, estimular e valorizar a diversidade cultural da produção cultural local. Artigo 45. Inciso 8º. Estimular, por meio da arte, o exercício da cidadania e da autoestima dos itajaenses, especialmente dando aos jovens, uma perspectiva de futuro com dignidade. Inciso 9º. Asegurar o pleno funcionamento de equipamentos e serviços culturais municipais. Inciso 10º. Desenvolver programas para a população de baixa renda na criação, produção e fruição dos bens culturais. Inciso 11º. Preservar o patrimônio cultural local. Artigo 40. Para a consecução dos objetivos previstos nesta sessão, a Política Municipal de Cultura observará as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Ações e eventos culturais com democratização, descentralização, promoção de intercâmbio cultural e valorização da cultura local. Inciso 2º. Transformação do patrimônio cultural em vetor de desenvolvimento econômico e social, integrada no espaço metropolitano. Inciso 3º. Otimização e democratização dos equipamentos culturais de Itajaí. Inciso 4º. Democratização da gestão cultural, promovendo a participação dos diversos segmentos envolvidos com a cultura no município, por meio dos conselhos, fóruns e conferências municipais de cultura, e afins. Inciso 5º. Democratização e modernização da gestão da cultura, buscando agilizar o atendimento ao público, e a valorização dos servidores. Inciso 6º. Articulação e integração dos equipamentos culturais públicos e privados no Sistema Nacional de Cultura. Inciso 7º. Incentivo e fomento aos espaços culturais, públicos e privados, existentes e a serem criados, dotando-os de infraestrutura, acessibilidade e articulação com os equipamentos âncoras. Artigo 41º. As áreas do município de Itajaí, em que não existam equipamentos culturais, terão prioridade na implantação de unidades âncoras estruturadoras, que funcionem como espaços de formação, produção, percepção e difusão do patrimônio. Artigo 42º. A Política Municipal de Segurança Alimentar observará as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Qualificação e ampliação das feiras livres com incentivo à comercialização de produtos orgânicos. Inciso 2º. Estruturação dos estabelecimentos comerciais de pequeno porte com vistas à redução dos custos da alimentação na cidade. Inciso 3º. Comercialização de alimentos produzidos por cooperativas. Inciso 4º. Realização de programas de reutilização de produtos e subprodutos das feiras livres para a política alimentar do município, utilizando-se, quando necessário, de experiências e pesquisas de universidade e barra ou organismos afins. Inciso 5º. Conscientização da população quanto à utilização racional, qualidade, higiene e preço dos produtos. Inciso 6º. Constituição e incorporação de organizações comunitárias para segurança alimentar e nutricional. Inciso 7º. Integração metropolitana da cadeia produtiva de alimentos, da produção à distribuição e comercialização. Inciso 8º. Desenvolvimento de políticas e de convênios com o objetivo de combate à fome e à exclusão social, por meio de atividades de produção agrícola urbana e incentivo à organização associativa. Inciso 9º. Revisão e adequação da alimentação oferecida ou comercializada nas escolas públicas ou privadas, com a participação de um Conselho de Nutricionistas da Prefeitura Municipal. Seção 6º. Ponto dos Esportes, Lazer e Recreação. Artigo 43. A Política Municipal de Esportes, Lazer e Recreação observará as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Consolidação do esporte, do lazer e da recreação como direito dos cidadãos e dever do Estado. Inciso 2º. Garantia do acesso universal e integral às práticas e equipamentos esportivos, promovendo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Inciso 3º. Integração da Política Municipal de Esportes, Lazer e Recreação com as demais políticas setoriais. Inciso 4º. Implantação de programas estruturantes de esporte e lazer voltados ao fortalecimento da noção de cidadania. Inciso 5º. Implementação da prática de esportes nas escolas de ensino fundamental e médio. Inciso 3º. Integração da política municipal de esportes, lazer e recreação com as demais políticas setoriais. Inciso 6º. Identificação das áreas que necessitam de equipamentos de esporte e lazer, mediante elaboração de diagnósticos e metas de atendimento. Inciso 7º. Garantia de atendimento de equipamentos de esporte e lazer para, no mínimo, 10% da população de Itajaí, conforme a exigência da Unesco, de forma descentralizada por micro-região. Inciso 8º. Prioridade na implantação e manutenção de unidades esportivas em áreas com população de baixa renda. Seção 7ª. Do Sistema de Defesa Civil de Itajaí. Artigo 44. O Sistema de Defesa Civil de Itajaí tem por finalidade implementar um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistência e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social, garantindo o direito natural à vida e à incolumidade. Artigo 45. O Sistema de Defesa Civil de Itajaí será regido pelo Plano Diretor de Defesa Civil de Itajaí. Artigo 46. O Conselho de Defesa Civil de Itajaí será constituído por representantes dos órgãos municipais, estaduais, sociedade civil e movimentos populares organizados, que integrarão o GRAC Grupo de Atividades Coordenadas, e terá o papel de efetuar os planos de contingência necessários, conforme os riscos do município, e sugerir aos órgãos competentes a sua implantação. Seção 8ª. Da Segurança Pública. Artigo 47. A localização dos equipamentos públicos relacionados com a segurança, buscará uma distribuição que possibilite o controle estratégico do território e o apoio à população. Artigo 48. A Política Municipal de Segurança Pública deverá Inciso 1º. Articular-se com as políticas regionais, estaduais e federais. Inciso 2º. Enfatizar a prevenção. Inciso 3º. Garantir a presença do Estado em todas as comunidades, por meio de equipamentos sociais, evitando a ausência que propicia a propagação da criminalidade. Garantir a presença do Estado em todos os exportadores. E 30ª. A P administração do Estado em Osted em realmente relax東西 deveu se manter um polígês. E 30ª. A P administração do Estado em todo o Armamento.